Fala galera do Caro Análises, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui em Bauru, na Hyundai Top HMB A gente vai fazer hoje o test drive no Hyundai Creta de nova geração em seu modelo Platinum 1.0 Turbo E vou passar pra vocês todas as impressões, vamos fazer aqui testes dos sistemas de segurança e tudo mais também Essa aqui é a chave dele, a chave do tipo presencial Pra quem quiser ver, vai ter avaliação aí no canal também Os cards estarão aí pra vocês Então, basta eu chegar aqui, apertar o botão Ele já libera o acesso Eu vou me ajeitar aqui e a gente começa o test drive Se você gostar do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho E bora pra mais esse vídeo, roda a vinheta Bom pessoal, a gente tá aqui a bordo do Hyundai Creta E como a chave dele é do tipo presencial, basta eu vir aqui pisar no freio Apertar o botão Start, a chave tá aqui comigo no bolso Na verdade, aqui no centro do carro Meu pai tá aqui junto com a gente pra acompanhar o test drive E agora, vamos começar aqui Freio de estacionamento dele é eletrônico Então eu aperto aqui pra baixo, eu já libero Tem função Auto Hold também Vou mostrar pra vocês pra que que isso funciona E pra que que serve essa função Vamos começar tirando ele aqui da concessionária E aí a gente faz os devidos testes nele aqui É bom dizer que eu tô gravando o test drive antes da avaliação Mas a avaliação já está disponível pra vocês aí Tem um card ao final A gente vai avaliar também toda a linha Hyundai Tanto do Creta como também dos outros veículos Hyundai E essa unidade, é importante dizer também A gente vai mostrar aqui um diferencial dela Que é um acessório que a concessionária também vende aqui Que é esse botãozinho aqui O Shift Power O Shift Power, ele é um eliminador de delay Do pedal do acelerador Então você pode deixar o carro mais prazeroso Pra se dirigir, digamos assim No momento ele tá desativado Eu quero fazer o teste com ele totalmente desativado E depois vai ter um outro conteúdo Tá? Um outro conteúdo mostrando em funcionamento o Shift Power Então é bom que quem tem curiosidade pra saber como funciona Um eliminador de delay de pedal Vai ter um vídeo específico disso aqui também É um conteúdo bônus Mas já adianto Eu utilizo no meu carro Não uso dessa marca em específico Essa marca eu nunca tinha testado A gente vai testar agora E é um negócio muito legal Deixa o carro muito mais prazeroso de se dirigir Não custa tão caro pelo que ele te traz de prazer Ele não aumenta a potência Não aumenta a torque Mas tira o delay e deixa o carro mais prazeroso pra se guiar Perfeito? Então, primeiras impressões que eu tenho aqui O interior desse carro Eu acho um interior bem bonito Ficou bem agradável Bem diferente da geração passada da Hyundai Que, inclusive, eu mostrei um no canal Uma unidade semi-nova Porque a gente fechou parceria agora Com o pessoal da Top HMB aqui de Bauru Então a gente vai vir pra Bauru fazer as filmagens O pessoal de Marília não autorizava a gente filmar Então a gente fechou com eles aqui Se vocês estão procurando o seu Hyundai Procure o pessoal da Top HMB Telefone de contato aí na descrição E agora a gente vai mostrar Conseguir mostrar toda a linha pra vocês Obviamente que eu não vou conseguir mostrar todos De uma vez, tudo mais Vai saindo aos poucos Eu vou vir várias vezes gravar aqui Mas a gente vai trazendo conteúdo pra vocês Ih, carro bem macio, viu? Bem gostoso Olha que BM bonito, azul também Coloração bem bonita, hein? Bom, o carro ele conta também com o sistema Start-Stop aqui De cortar o motor Ele corta o motor Obrigado Ele corta o motor aqui Durante paradas E dessa maneira ele economiza Um pouco mais de combustível Cerca de 10% a mais E a gente tem aqui também O botão do Auto Hold Deixa eu ver se ele tá funcionando Ó Eu armei o Auto Hold agora Então o que que ele fez? Ele meio que puxa O freio de estacionamento do carro Então eu posso tirar o pé do freio O carro tá engatado Tá com o motor ligado e tudo mais Se ele armar o Start-Stop ele vai desligar E o carro vai continuar Aqui dessa maneira parado Então é muito legal É bem conforto Principalmente em cidades grandes Cidades que contam com sinaleiros Que demora bastante pra abrir E pra sair, ó Só dou uma pisada no acelerador É como se ele baixasse O freio de estacionamento automaticamente Isso eu acho muito legal Pra mim se um carro tem O freio de estacionamento Ele tem que ter a função Auto Hold Porque é Senão acaba meio que Sendo simplesmente um freio de mão Que em vez de você puxar Você vai apertar o botão Agora quando tem Auto Hold Fica bem legal A gente tá andando em Drive aqui Enquanto eu vou Passando as primeiras impressões Como eu disse Carro macio Eu quero ver se eu pego Uma região com um pouquinho mais De buraco Pra gente poder testar também A posição de dirigir desse carro É uma posição de SUV Que eu particularmente Não sou tão fã De posições de SUV Mas esse aqui Tem uma posição até que bacana O volante também É um volante pequenininho Com a base achatada O volante moderno da Hyundai Tem um desenho um pouco controverso Algumas pessoas curtem Outras não Deixem nos comentários O que vocês acham Tanto do volante Como o interior desse carro O que vocês acham desse veículo E também é importante dizer Que essa aqui é a versão 1.0 turbo Existe a versão 2.0 Que a gente não vai ter Pra test drive Quero Quem sabe no futuro Trazer pra vocês Mas por enquanto Só a 1.0 mesmo E vamos ver aqui Só dar uma pisadinha Vamos ver Ó Dá uma grudadinha no banco Viu Bem legal Pra um carro Desse tamanho Que tem um peso Até que grande Ele tem uma Puxadinha bacana E o computador de bordo dele aqui Quando a gente arma O piloto automático aqui É legal que ele mostra A velocidade que foi armada Então 50 km por hora Ali no momento Então você consegue saber Tem carro que não mostra isso Bem importante dizer isso Uma outra coisa Que eu gostei bastante Nesse carro É o fato dele contar Aqui com a refrigeração Câmera com radar de velocidade Limite de velocidade De 50 km por hora Ó Já gostei mais uma coisa Ele já me informa De radares Isso aqui é muito bom Principalmente Pra quem às vezes É um pouco distraído E Eu tava falando pra vocês Ele tem aqui A refrigeração nos bancos Então o banco tá geladinho Uma outra função Bem interessante Que esse carro tem Inclusive Nos dois retrovisores É o sistema de câmeras Então ele tem câmeras ali Quando Eu bato A seta aqui Ele mostra Eu vou até colocar Imagens pra vocês Ó Eu vou até mostrar pra vocês Quando a gente engata A seta aqui ó Bati a seta Pro lado esquerdo Ele me mostra A câmera esquerda Se eu bater pro lado direito Ele me mostra A câmera da direita Ali no centro Então achei muito legal Esse sistema também É um sistema De assistência Digamos assim Como se fosse Um sensor de ponto cego Só que você tem a câmera Que é muito mais precisa Inclusive Talvez dê pra ver A moto ali Tem uma moto ali no fundo Vamos ver se ela Eu vou até mudar aqui Só pra vocês verem Olha lá Ela me passando Muito legal E aqui ó Também aproveito Pra mostrar pra vocês O piloto Automático dele Mostrando ali ó A auto-hold Funcionando Quando eu aperto aqui Ele funciona Tem um start-stop também E Agora que o carro vai andar Consigo mostrar pra vocês Olha lá Cruise funcionando aqui Eu consigo aumentar a velocidade E ele mostra pra mim A velocidade Que tá sendo programada É bom dizer também Que o sistema start-stop dele Eu posso desligar aqui Se tiver me incomodando Se eu não gostar Se alguma pessoa não gosta Eu sei que tem gente Que não é tão fã Do sistema start-stop A minha pessoa Não incomoda Então Eu uso ele aqui ligado É bom que a gente também testa Questão de desarme de motor Se ele vai manter a refrigeração Ou não Que quando eu desligo o motor No start-stop E o carro é combustão Não é um carro híbrido Ele corta O ar-condicionado Só que se ele entender Que o carro não está Refrigerado o suficiente Ou que ele tá ficando Muito quente Ele liga novamente Mesma coisa Pra questão de desarme do motor Se o motor não estiver Na temperatura de trabalho dele Ou não estiver Nas condições adequadas Ele não desarma também No caso aqui Ele desarmou Tirei o pé aqui Com o auto-road acionado Carro parado Então Muito legal isso aqui Mostrar aqui também O sistema de câmeras Ele tem as câmeras 360 Então eu consigo Até mostrar com a câmera Do celular aqui Eu consigo ver onde o carro Vai entrar Olha que legal Em 360 graus Além da câmera de ré Você anda Ele desarma Depois eu mostro Estacionando ao final do vídeo Pra vocês verem Bom pessoal Eu fiz o acesso A pista aqui agora A gente vai fazer Alguns testes Aqui na pista Um deles Vai ser o teste De consumo Então vou passar pra vocês Quantos quilômetros por litro Esse carro vai fazer Tanto na estrada Como na cidade Lembrando que Esse veículo Ele tá abastecido No etanol Então Médias menores Que na gasolina Obviamente Esse carro Ele conta com Um motor Três cilindros São 120 cavalos De potência E 17,5 kgfm De torque Salvo engano é isso Então O que eu achei interessante A hora que eu tava Com a câmera desligada Eu até dei umas pisadinhas Nele aqui Pra poder sentir O carro um pouco melhor E a gente percebe Que ele tem Uma saída muito boa Chega a grudar No banco mesmo E a hora que você Alivia o pé Ele te solta do banco Achei muito interessante Meu pai tá aqui comigo também Também achou bem interessante Porque Eu por exemplo Tenho um Polo 1.0 turbo O meu pai Também Roda com o Polo A gente tem o GTS Também 1.4 turbo E a grudada Que ele dá Aqui no banco Eu acho Que nem no GTS A gente consegue Sentir essa grudada O GTS Não dá Essa patadinha Que ele dá Agora O porquê Que ele faz isso Eu não consigo entender Porque a faixa De torque dele Ele é baixo Ele é baixo É 1500 RPM Assim como No GTS Como no Polo O torque É 3 kg Menor Aproximadamente E ele gruda Muito bem É muito interessante É um carro Prazeroso Obviamente Que o único problema Que a gente Entre aspas Vai ter aqui Vai ser a questão Do ruído Na cabine Que invade Bastante Aqui os ruídos Quando a gente acelera Ele faz bastante barulho Mas É um carro Que eu Tô achando interessante Louco Pra fazer o teste De 0 a 100 Pra gente ver aqui Quanto que a gente Vai conseguir Pessoal Eu não havia falado Pra vocês Mas esse carro Ele conta com Seletor De modo de condução Então eu tenho a opção De colocar aqui Em Eco Normal E Sport Então agora Eu tô em Sport Desliguei O controle De tração Câmbio Em S Auto Hold Desligado Só tô com A refrigeração Acionada aqui E a refrigeração Dos bancos Também Pro ingresso em pista Vamos ver aqui Carregar ele 20 40 50 60 70 80 100 110 120 Então Um carro aqui Ele ingressa Bem rápido Na pista Dá uma grudada No banco aqui É bem prazeroso Pra um carro Desse porte Pra mim Aqui tá muito bom E lembrando Que também Uma outra informação Que é interessante A versão Ultimate Que é a mais completa Ela não conta Com 1.0 turbo De 3 cilindros Presente nesse carro Aqui Ela conta Com 2.0 Aspirado E segundo Informações Ele é mais Rápido Que esse carro aqui Então 1.0 turbo Vai ser abaixo Digamos assim Mas Creio eu Que Provavelmente Vai ser mais gostoso De se dirigir Por conta Do torque Do turbo Enchendo Mas Fica aí Quando a gente puder Fazer um test drive A gente Testa essa informação Agora Vamos pro teste De 0 a 100 Ó galera A gente vai fazer agora O teste de 0 a 100 Então controle de tração Desligado Câmbio em S Auto hold Desativado Ar condicionado E refrigeração De bancos Desativado também Vamos ver aqui Como ele vai se comportar E ele tem também Aqui o seletor De modo de condução Então Vou jogar ele aqui Em sport Ele muda A grafia do painel Ali também Vamos ver agora Carregar E vamos sair Bom pessoal Acabei de resetar Aqui as informações Do carro Coloquei aqui Ele em modo eco Vamos ver aqui Quantos km por litro Ele vai fazer na estrada Vou tentar manter Médias aqui Entre 80 e 100 km por hora Bom pessoal A gente está finalizando aqui O teste de consumo Em modo eco Ar condicionado ligado Duas pessoas no carro Então Médias aqui De 11.4 km por litro Para um carro desse porte Achei uma média Muito boa também Lembrando que Está abastecido No etanol E eu mantive Médias ali De 80 a 100 km por hora Aproximadamente Alguns trechos 110 Trecho total aqui 18.4 km por litro E até engraçado Depois eu mostro Para vocês Ao final do vídeo Quando a gente muda Aqui os modos de condução Para vocês verem Como fica em cada moda É bem legal Que no eco Ele muda o desenho Mas fiquem até o final Que eu mostro para vocês E na avaliação Também vou mostrar Bom pessoal Então a gente finalizou O teste de consumo Na pista Como vocês viram aí E agora estou entrando Na cidade Mas eu consegui Até uma média Um pouquinho melhor 17 Opa 17 não Pera aí Deixa eu só parar ali No sinaleiro Senão a gente se perde 12 km por litro Aqui Então deu uma melhoradinha No consumo 20.4 de percurso Agora o que a gente vai fazer Vou resetar aqui Aperta Ok Resetei Vamos ver quantos km por litro Esse carro vai fazer Olha lá Isso aqui é muito bom galera Agora ele está Resetado ali Vamos ver quantos km por litro Ele vai fazer Na cidade Bom pessoal A gente está finalizando Aqui o teste de consumo Na cidade Eu peguei até que Um trânsito Bacana Médias aqui De 7.7 km por litro Então Obviamente que no etanol Vai consumir mais Do que na gasolina Eu até achava Que ia dar Umas médias Um pouco melhores Mas até que está bom Para o etanol Está bom sim Então Está Provado aqui também Quase Quase batendo 8 Para um carro desse porte Aqui Que é grande Então achei legal Tinha ficado de mostrar Para vocês O sistema de câmera 360 Olha como que ele funciona Que legal Ele mostra certinho Onde eu vou entrar Mostra os carros No percurso também Muito interessante galera Câmera na frente Atrás Muito show E agora O que eu vou fazer A gente vai fazer O teste Do pedal shift power Que eu falei para vocês No início do vídeo Mas Isso aqui vai ser Num vídeo separado Vai ser separado Então Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Das notificações Para não perder o vídeo Que aí vocês vão saber Como que ele se comporta Com o pedal Aqui Se fica melhor Se tira delay mesmo Se pode economizar mais Vocês vão ficar sabendo Tudo isso aí Beleza Agradecimento ao pessoal Da top HMB Aqui de Bauru Top HMB Hyundai Se vocês estão procurando O seu Hyundai Procurem eles aí Pessoal fera demais Telefone na descrição Muito obrigado aí galera Um forte abraço E até o próximo vídeo